E aí família 108 Boa tarde, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tranquilo e calmo? Graças a Deus eu estou bemzão É isso aí Vamos falar o seguinte Comenta pra mim aqui Nesse vídeo Qual é a velocidade da sua moto Final da sua moto Quem tem moto aí Quem não tem, as vezes já deu uma pesquisada Na internet Qual é a velocidade? Vamos falar aqui de CG De moto pequena, moto de baixa cilindrada Qual é a velocidade final da sua? Porque é o seguinte Eu tenho ultimamente recebido muitas perguntas Entrei num debate da hora Um debate gostoso Sobre esse tema, sobre esse assunto aí De velocidade final De uma moto pequena, uma moto de baixa cilindrada Galera, eu vou dar exemplo aqui da minha moto É uma CG Titan KS Ano 2008, certo? O que que acontece? É uma moto que ela não tem Muita velocidade final Não tem No painel ali está marcando 140 Vocês conseguem ver? Mas não é porque ali está marcando 140 Que ela vai chegar no 140 Nem sempre é assim Tá ligado? Eu quero falar tipo assim Uma moto original Toda original Escapamento original Fio do original Vela original Tudo original Ela vai dar 140? Não vai dar 140 Não vai chegar Ela pode chegar Ela pode se aproximar Numa ladeira Numa descida Tá ligado? Numa descida Com o vento a favor Ela pode se aproximar Mas não vai chegar Para que Para que ela consiga Atingir cada vez Mais próximo A marca ali Daquele 140 Você tem que dar uma pequena Modificadinha Sem mexer na originalidade Da moto Tipo o que? Colocar uma velinha de iridion Quero uma vela Mais durável Uma vela que Que vai ter uma durabilidade Melhor Ela vai dar uma queima melhor No combustível da sua moto Ela não vai deixar A sua moto mais forte Digamos tipo assim Com uma queima melhor Do combustível Na sua moto Obviamente Digamos assim Que melhora em 1% Vai Uma queima perfeita Vai dar um desempenho Perfeito Correto? Agora Falar que ela vai Que ela deixa a moto Mais forte Mano Isso aí Infelizmente Não é verdade Né? Mas agora Tipo assim Um exemplo também Vai Aí você tá com Escapamento original Mano Ele não vai Não vai deixar A sua moto desempenhar Da hora Porque ele tá cheio De catalisador Lá por dentro Ele tá cheio De De componentes Lá dentro Que servem pra diminuir O ruído Pra diminuir poluentes Então ele Não vai deixar A sua moto desenvolver Da hora Aí você tem que colocar Um escapamento esportivo Ah mano Minha moto vai Vai andar mais Minha moto vai bater 140 Se eu colocar um Gemotinho Não vai bater O 140 Mas por ele ser Um Um escapamento Mais aberto Ele vai Te proporcionar Vai deixar A sua moto Ter um pequeno desempenho Melhor Tá ligado? É Que mais? Vai Um filtro esportivo Eu já Não aconselho muito Né? Porque Vai estragar A sua moto Vai entrar sujeira No seu motor Vai entrar Sujeira no seu carburador Isso aí Vai fazer a sua moto Ao invés de ganhar Perder desempenho Andar sem filtro Também Ah Eu tirei o filtro Da minha moto Ela ficou forte Mano Vai Ela vai Entrar mais ar Se Talvez pode ser Que não precise Dar uma regulada Num carburador Na marcha lenta Talvez pode ser Que fique padrão Mas muitas das vezes Você tirando o filtro Você tem que Você tem que dar Uma regulada Tá ligado? Porque é o seguinte Tá entrando mais ar Tem que entrar Mais ou menos A mesma quantidade De ar Que tá entrando Tem que entrar De combustível Senão vai ficar Uma mistura fraca Uma mistura Pobre A gente chama De mistura pobre Tem a mistura rica Perfeita E a mistura pobre Tá ligado? Então Firmeza Algumas coisinhas Você tem que dar Uma modificada nela Pra que ela aproxime Nem sempre galera Isso aqui vai ser um padrão Tá ligado? Marca 140 Ela vai dar 140 Não Muita gente tem que falar Jefferson O que eu faço Pra melhorar o desempenho Da minha moto Mano? Ela tá É No passagem 120 Máximo que ela chegou É 130 Tá no padrão galera Essa moto É uma moto de baixa cilindrada Ela não foi feita Pra andar A melhor É Numa velocidade alta Tá ligado? 140 Não É uma moto econômica É uma moto Assim pro dia a dia Entendeu? É uma moto que ela vai É Atender as suas necessidades Vai te levar Onde você precisa E ela vai ser Uma moto econômica Entendeu? Aí as vezes Agora se você quer mesmo Que ela chegue no 140 Tá Aí você Bota um pistãozinho maior Bota um comandinho Melhor Um comandinho preparado Aí entendeu? Você mexe no curso Aí já entra na Na É No quesito de preparação De motor E obviamente A durabilidade do seu motor Não vai ser A mesma Porque esse motor Foi projetado Pra andar com aquelas peças Tudo na medida original Porque ele aguenta Aquela medida original Certo? Quando você muda Algumas coisas Você tá É Vamos dizer Alterando também A A durabilidade das peças Originais Que Seria Do motor Entendeu? Então tipo assim Não fica triste Porque sua moto Ah mano Minha moto Passa de De 120 Minha moto só dá O máximo dela foi 120 125 Mano Essa moto minha aqui A outra motinha Primeira que eu Que eu tinha Era um motorzinho Todo original Ela fechava o painel Em 140 Mas ela só fazia Só fez isso Passou a fazer isso Depois que eu fiz O motor e câmbio dela Eu fiz o motor e câmbio Da moto Então assim Eu que amaciei A amaciei Era ela do zero Tá ligado? Andei os primeiros mil quilômetros Na manha Depois dos primeiros mil quilômetros Irmãozão Comecei a cacetar Bichona Era cacete nela Todo dia E nisso As peças Elas vão pegando O ritmo Do jeito que você anda Tá ligado? Ela vai pegando Um Vai acostumando Ela andar melhor E você sempre mantendo A troca de óleo certinha Pra Entendeu? Agora Às vezes você pega Uma motinha usada Que não foi bem amaciada Ou então você não amaciou Muito bem sua moto Não reclama galera Porque Ela não foi feita Pra fechar o painel Pode ser que feche sim Tá ligado? Mas nem sempre Tem que acontecer Nem sempre vai acontecer É isso que eu quero Que vocês entendam Tá ligado? Então essa moto Eu peguei ela já usada Peguei ela Com o motor Presão Ela tem Depois agora Que eu fiz A parte de cima dela De primeira A terceira Ela ficou bala Ficou da hora Tá numa arrancada Gostosa Mas de velocidade Final ela não tem nada Porque eu também Consegui constatar Que o Samuel A gente Ele fez um teste Lá no meu cabeçote E a válvula Tá empenada A válvula de escape Tá empenada Provavelmente a admissão Também deve estar ruim Né? Geralmente Nessas motos aqui Com refrigeração a ar Essa válvula de escape É a que mais sofre Né? Sempre que Que empena Então assim A válvula de escape Tá empenada Ela vai Impossibilitar De pegar uma velocidade Final da hora Ela não anda nada Mano O máximo aí É 120 Numa ladeira descendo 125 Se eu pegar um dia Com pouco vento Ou com vento a favor Mesmo ela cola 130 Na descida Mano Não passa disso Não vai Não vai mais Agora Mais pra frente Agora que eu tô Tô aprendendo Bastante coisa lá no curso Eu mesmo vou fazer O motorzinho dela Vou deixar O bagulho e pala Aí eu vou amaciar Do meu jeito Que nem eu fiz com a outra Vou fazer motor Cabeçote Tá ligado? Aí eu vou amaciar A moto do meu jeito Eu vou dar o cacete nela Da forma correta Pra deixar O motorzinho esperto Mas então É isso que eu quero Falar pra vocês galera Motor original Ela não foi feita Pra dar 140 Não Pra fechar o painel Tá bom? Ah Jefferson Mas a minha dá A minha faz É que nem eu falei Tem casos e casos Tem moto que fecha Mas as vezes Tem gente que gosta De medir com GPS Coloca o GPS Aí um contagio Ele mede E você vai ver Que tem uma Existe uma margem De erro Tá ligado? Geralmente é de 10% Sua moto tá marcando 140 No painel Mas no GPS Tá 130 Geralmente tem um pouco De margem de erro Tá ligado? Então as vezes A gente não pode Se encantar muito Que nem sempre A gente tá Mesmo a 140 Mas é isso aí É só pra poder Encerrar esse assunto Tá ligado? E dar uma ideia Da hora pra vocês Probeza? É isso aí família Tamo juntão Fiquem todos com Deus Forte abraço Um beijo no coração De todos Esqueci de falar Tô voltando do correio Que eu fui postar Umas encomendas Muito obrigado A todos que se confiam Em mim aí E tamo juntão Forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E é nóis E depois de nós É nóis de novo